agora vou fazer uma manutenção na esteira certo vamos bambiar esteira que eu já soltei o parafuso certo para encoer a esteira soltar aqui novamente certo para nós o nosso que quebrou aqui ó eu vou passar a maquininha lá a esmerilhadeira e já vem com vídeo passo a passo como fazer aqui ó as horinhas que eu vou trocar certo que quebrou lá soltei lá só fazer isso ó ó ficou livre aqui tá vendo solto lá ficou livre aqui certo eu vou passar a policorte aqui aqui e aqui para colocar as novas pessoal aqui é fácil tá vendo você passa a policorte passar da policorte na beirada você pega aqui ó é meio durinho vou só mostrar esse jeito que eu faço travado lá você pega ó fiz aqui só para ter onde eu mostrar você pega força para lá e para cá sai agora vou pegar vou pôr a nova tira aqui tá vendo depois eu vou desentortar essa vou tirar pôr lá na na morse vendo aqui ó eu também filmando vai ficar muito legal que você pega se espera faz assim coloca aqui certo pega o roletinho e coloca aqui certo ali vou desamassar ainda também porque enroscou aqui tá a outra a mesma se espera coloca aqui ó ó ó tá vendo aí agora aqui cadê a outra deixa eu ver onde eu coloquei tá aqui ó eu vou colocar aqui não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo mostrando certinho cada um tem um jeito de fazer e eu aprendi na marra assim entendeu ninguém nunca ninguém nunca me ensinou cada um aqui ó não tem um jeito de trabalhar aí pessoal ó ó agora pega vamos consiga lá a esteira tá no bamba hein lá soltou tentar colocar novamente sozinho é complicado né cá tá almoçando ali que eu vim fazer no horário do almoço vamos ver se consigo fazer sozinho lá não consigo apertar a pausa aqui para vocês colocar dentro colocadinho tá vendo aí eu vou desamassar esqueço que o mais fácil do mundo amassar ó vou mostrar pra vocês aonde eu desamassa e a outra tá vendo aí feito isso aqui eu vou tirar o desamassar também vou mostrar como é que desamassa essa aqui feito isso aqui vai lá estica esteira é só uma renalhadinha é só um rematinho aqui é isso olha minha dinha Agora vai isso Agora que tá lá Desamassei, agora que tá o segredo da coisa O que que acontece Eu não uso as travinhas que vem original Eu pego o rebite, arranco o rebite Certo? Vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço Galera, eu tô ensinando o jeito que eu faço Cada um faz o jeito, o que que é assim, entendeu? Seu novo canal, eu tento passar o máximo possível Que eu sei que eu aprendi E que eu passo pra quem quiser aprender Muitos vão falar, ah, tá errado Não, eu ensino o jeito Mais fácil As travinhas Eu não sei se eu vou conseguir fazer A mão, ó Também é fácil, ó, fixei lá Ó Eu não vou conseguir fazer Fazer o vídeo E mostrando Se ele não é só travar E aí, pessoal, ó E aí, não solta Aqui, esse aqui que eu tinha feito Desde o começo do colete Ó Agora, esse aqui é a dela mesmo, ó Também não solto Mas eu coloco a outra Pra não correr o risco mesmo De soltar, mesmo E aí, pessoal, ó Falta só colocar esse aqui, ó Tá, esse aí Agora é só esticar lá, entendeu? Coisa rápida, ó Acabei trocando mais uma aqui Mais um serviço com qualidade Na colhedeira Matão Pois é só voltar e esticar ela Aqui, ó Eu mantei a mesma posição Mas não tem erro, beleza? Tchau pra vocês Obrigado Espero que gostem Curte meu vídeo Segue eu aí Por mais vídeo E mantendo mais informação Sobre a colher dele Tchau 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 Tchau